Hoje é dia do bingão, mas deixa eu... Sorte, né? Quem gosta de jogar bingo? Eu. Ah, muita gente. Você também, sou o Claudio. Eu gosto muito não, porque eu sou um azarão, sabe? Eu sou um tremendo azarão. Bom, gente, como é que funciona isso aqui? Nós temos aqui dentro as seis bolinhas que correspondem a cada uma dessas carnes exóticas. E vocês vão girar o bingão e vai sair, na sorte, aleatoriamente, o bichinho que vocês vão cozinhar hoje. Como quem ganha a prova aqui tem vantagem? Não, Claudio. A gente vai começar pelo Claudio. Olha aí, Claudio. Sendo o primeiro, você tem muito mais chance de pegar o que você gostaria, né? Mas é sorte, sorte. É sorte. E agora você vai girar a manivela e aí, quando uma bolinha cair aqui dentro, você passa. Claro. Vai devagar, rapaz, porque não vai entrar bolinha nenhuma. Aí tinha entrado também. Pronto, 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 pronto. Avestruz. Eita. Graças a Deus que eu não queria. Ai. Ó, na minha opinião, você pegou um negócio difícil pra caramba. Será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Mas Claudio, Claudio vai se girar bem. E agora, Claudio, eu quero que você escolha quem vai ser o próximo a girar o nosso bingão. Eu vou usar uma técnica, todo mundo usou técnica. Todo mundo usou. Tem um número que eu gosto muito, que é o número 8. Então eu vou começar a contar, não sei o que... Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, é a Mônica. Essa dá muita sorte na vida. Eu estou com o coração na boca. Para lá dentro. Parou, 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 parou. Vamos ver o que você tirou. Sai pra lá, bolinha. Siri mole. Siri mole. Siri mole. Mole, mole, mole. Mole, mole. Eu estou falando que você dá sorte na vida. Eu me sinto privilegiada. Porque o próprio nome já estava dizendo. É Siri mole. Então é mole. Ah, era o que eu queria. Moleza. Agora, Mônica, escolhe quem é o próximo a girar o bingão. A Cida. A Cida. As duas amiguinhas, né? Já saquei tudo. Eu queria o cirimórico. Eu queria o cirimórico. Eu queria o cirimórico. Vamos trocar. Caralho. Então gira aí. Não tem saída. Tem que encarar. É, tem que ir. Opa, opa, já caiu, já caiu, já caiu. Já vi. Já caiu. Que bom. Não gostou? Pode furar, pode furar. Vou pular. Não é coisa de Jesus ali, aquela rã naquele momento. Então eu estou muito aflita com essa rã aqui na minha frente, mas eu vou enfrentar ela. Esse é o mais fácil. É o mais fácil. Cida, quem é o próximo a escolher? Quem é o próximo a girar o bingão? Minha amiga do... Ah, sua amiga do carma. Seja o que Deus quiser, me arrume, pelo amor de Deus, me arrume uma carne mais fácil de fazer. Mas a enguia não, de jeito nenhum. Essa não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entrou, entrou, entrou. Ups, sai pra lá você. Você tirou? Não. A enguia. E o que eu vou fazer com esse bicho? Ela tem medo. Eu nunca vi você encarar um desafio aqui e se dá mal. Quero ver hoje. Esse é o maior. O maior que eu já peguei. É a semifinal. É. Quem é o próximo? Suiana ou Eduardo? Eduardo. Eduardo. Vamos escolher pra nós. Sobrou o coelho e sobrou o jacaré. Qualquer um que cair pra mim, tá legal, né? Você ficou com jacaré. Jacaré, jacaré. Eu quero ver. Não. Tudo é difícil. Já, já comi. Já fiz moqueca de jacaré. Se o jacaré foi pro Eduardo, o coelhinho ficou pra subir. Se deu bem, se deu bem, se deu bem, se deu bem, que coelho. Estou acreditando, só fica na minha cabeça o coelhinho da Páscoa, branquinho, de rabinho branco. Impossível. Você já fez? Já comeu? Não fez e não comeu coelho? Xiu. Sinto uma moleza terrível, as pernas estão tremendo, as mãozinhas gelaram, sufoco, sufoco. Agora ela vai complicar mais um pouquinho. Agora vem o fácil, que é eu dar as regras pra vocês. Vocês vão pro mercado, vão ter aqueles três minutinhos de sempre pra pegar tudo que vocês precisam pra receita, inclusive as carnes que estão na geladeira, tá? E depois, pra fazer essa prova maravilhosa que é a semifinal do Master Mais, vocês vão ter 60 minutos de prova. Uma hora. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti